Ah, eu vou te pegar agora, mas eu vou mesmo... Cadê minhas runas? Agora sim, tá valendo. Eita, o dono elétrico tirou tanto pra caramba, hein. Ai, ai. Bora, boss. Ah, eu vou te dar bem nas costas. Escapou. Ai, minha defesa, minha defesa. Morri, 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 morri. Ai, ai. Ah, a gente ia tirar as coisas aí, oh. Ai, velho. Não, 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 não. Vivo, morri. Aplausos Ai, morri. Vai morrer. Ah, que foge. Jodei no espelho. Bora, só nós dois. Larga pela. Tá apelando. Tá apelando mesmo. Loretta. Loretta caiu. Loretta. Tu quer ser Loretta, Loretta? Mais um boss pra conta. Arco grande de Loretta. Cinza de guerra. Corte de Loretta. Tudo do Loretta. Hahaha. Tchau.